O governo indonesio entrega a Rua Ambulância para o Ministério da Saúde. O governo indonesio entrega a Rua Ambulância para o Ministério da Saúde. Sisi penggunaannya, Ketina Ambulance Bot ini adalah merupakan sarana penanganan darurat kesehatan yang bisa digunakan untuk mengevakuasi pasien, misalnya, dari Pulau Kekauro, dari Sertan Rupabatudia, juga dimasukkan dari wilayah ekusif untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan lebih cepat. Diretor-geral, Serviço Nacional Ambulans Médico Emergência, Horacio Sarmento da Costa Teten, Ruan Ambulansene, belafacilita oleh Ministro Saudi, transfera pacientes ira-reusiposto administrativo atauro-norewa, maa-hospitala-nacional. Aprecisa-guburnya indonesia, tambah ofrece orçamento de 200 mil, depois a cooperação-guburnya indonesia, temulis-sala, después a appealing aport war, bag distTI. self-menua posis, j formis, diangjuburnya paketkarasi kalian yang lain. Jumlah itu diangkuk-oburnya selamat dan juga untuk keuntanganan burDes ding, jadi kita창is-guburnya dan ber Kaneh عat. e esse não é, mas quando carrega a taxileta. A proposta adicional, vai a comissão, carrega a discussão do orçamento mais velho, considera. A mim propõe adicional, vai combustível, vai roida, depois vai a manutenção regular, vai a tecido na Coda-Cira, vai a tecido na Coda-Cira, vai a tecido profissionais, não tem contrato para o serviço roida. Mais ou menos 200 mil. Horacio Mosateten, equipe na Coda-Indonesia, se fila e o lorongroanulo singhito fulang, no técnico timorang na insia, maxi serviço e roa ambulância, no médico-sira.